Hello! 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 Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês algumas novidades que vieram com a atualização do HomeUp. Para quem não sabe, o HomeUp é um dos módulos do Good Lock que está fazendo o maior sucesso para quem tem smartphone da Samsung. Se você gosta de uma personalização, você precisa conhecer os módulos do Good Lock, porque, além de personalizar o seu telefone, ele ainda deixa o seu telefone muito mais funcional. Então, se você não conhece, tem uma playlist aqui no canal chamada Good Lock Fine Lock. Dá uma maratonada que você não vai se arrepender. Antes de começar a falar sobre o HomeUp, vem o meu pedido todo especial. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para ajudar o canal da Amiga a crescer. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se, porque isso ajuda bastante. Afinal, eu preciso de vocês para esse canal lindo crescer cada dia a mais. Agora, sem... Bora começar? 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3, let's go! Hoje eu vou meter só as mudanças com o Android 12. Aqui em Scroll, você tem o Uplist. Se você estiver procurando um aplicativo, você vai vir na tela de aplicativos e vai passar a sua tela até encontrar o aplicativo que você quer. Habilitando essa função do HomeUp, você volta aqui na tela de aplicativos e você vai perceber que tem uma lista de apps prioritários e você vai procurar os seus aplicativos rolando a sua tela. Eu acho muito mais fácil. Essa lista de aplicativos prioritários foi determinada pelo sistema, não foi escolhida por mim. Você tem a opção de 4, 5 e 6 colunas. Esse aqui está com 4 colunas, aparecem 4 aplicativos um do lado do outro. Se você optar por 6, você já vai ver os ícones menores e vai ter 6 aplicativos um do lado do outro. E aqui aumenta a lista de aplicativos prioritários. Eu gosto muito dessa função, estou utilizando ela no A72, achei bem legal. Só que eu prefiro deixar com 4. Então vamos voltar aqui. Você vai ver que logo abaixo tem o Finder Access. Vou clicar. E você tem a opção de Home Screen ou App Screen. Se você quiser habilitar o App Screen, você tem que desabilitar a função de Apps List. Então vou voltar aqui e vou habilitar o Home Screen. Habilitando essa função, você consegue abrir o Finder, a pesquisa, apenas rolando a sua tela inicial para baixo. Se você vier aqui na barra de pesquisa, ele também vai abrir o Finder. Só que você vai passar por duas etapas. A primeira é de abrir a tela de aplicativos, depois clicar aqui na pesquisa para abrir o Finder, a pesquisa. Ou você deixa habilitado e você só desce a tela. Eu estava utilizando o celular no modo escuro, mudei para o modo claro para vocês visualizarem melhor essa função. Depois que o A71 e o A72 atualizaram para o Android 12, algumas pessoas estavam reclamando que o wallpaper estava com blur. Quando você abre a tela de aplicativos, você não consegue ver o seu wallpaper. Você pode perceber que está tudo borrado. Algumas pessoas reclamaram disso. Então eu mostrei em um shorts como tirar esse blur do wallpaper através das configurações. Porém, se você tem um home up, fica muito melhor de controlar isso. Você vem aqui em Layout, Background Blur Control, habilita, clica nele. Você tem a opção de 100%, que vai ficar com aquele blur total que eu mostrei para vocês. Vocês podem escolher 50%, mais ou menos. E vocês já conseguem ver um pouco do wallpaper. Pode vir aqui e tirar totalmente o blur. E vocês vão ver o seu wallpaper direitinho. Ou vocês podem voltar aqui e remover a maioria do blur. Vem aqui e pronto. Ah, mas o que isso tem a ver com a personalização? Bom, você vem aqui e volta em Background Color Control, clica nele, ativa. E vem aqui e escolhe uma cor para o background da sua tela de aplicativos. Como funciona? Eu vou escolher esse verdinho, vou dar ok, vou sair. Dá um segundinho para aplicar. E além de aparecer o seu wallpaper, ainda vai ficar esse verde por cima. Ah, quero trocar. Vou escolher esse roxo, ok. E olha, deu uma mudada. Aí você consegue ver o wallpaper e com esse roxo por cima. Ou você volta aqui, vem aqui, desativa e joga um blurzinho. E olha como fica. Ah, quero mais blur. Joguei aqui, 100%. Seu wallpaper vai estar com blur aplicado, completamente fora de foco. E com esse lilásinho, esse roxinho sombreado. Então, gente, essas foram as mudanças que eu achei mais interessante para o pessoal que gosta de personalizar o telefone. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui e aguardo todos vocês no próximo vídeo.